Dizer para todos vocês que está chegando uma data importante em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo e a gente não pode nunca perder de foco essa comemoração que é o nascimento de Cristo a gente sabe que ao longo dos anos as pessoas acabaram subvertendo um pouco a ordem mas é importante esse momento de troca de presentes de confraternização entre a família justamente para lembrar que Jesus é família quero dizer também para vocês que apesar dos desafios que nós tivemos no ano de 2023 nós tenhamos esperança justamente em Jesus Cristo para que em 2024 nós tenhamos um ano de paz um ano de prosperidade para a nossa nação um ano de segurança sobretudo no estado do Rio de Janeiro é isso que eu desejo para cada uma das famílias do Rio de Janeiro